Eba! Olha quem voltou! Fala galera, tudo bom com vocês? Sabrina Sato aqui! Já voltou? Sabrina Sato! Já começou? Ué galera, essa é a Sabrina Sato! Eu tava aqui vendo o vídeo... Bom, o que a gente tava fazendo hoje? Ah, mas a gente tem que entrar nessa caverna aqui. Eu sei que a gente tem que entrar no castelo aqui. Não irrita não. É isso aí. E eu não lembro o que a gente tem que fazer. Aqui você tem que andar bem devagarzinho. Bem devagarzinho. Salve daí. Getsis disse pra gente mais uma vez que devemos testar quanto poder você tem. Ainda vamos ver se você pode derrotar a Equipe Plasma. Hoje é aniversário da Dishia, parabéns para ela. Eu gosto muito dela, mas é um dos personagens que as pessoas mais odiaram quando saíam. Mas foi porque ela é ruim. É bom. Quem é a Dishia? Quem é a Dishia? Mata ele. Me fala como ela é. Bonita. É a de Sumeru. Ela leu a de fogo. Ah tá. Eu gosto dela. Como assim? Não gosto o suficiente pelo menos. Ah não, não. Ela não tá no meu top. Top. Mas eu gosto dela. Eu achei legal a historinha que mostra o Genshin, né? Ele coloca uns trailerzinhos no canal e mostra um pouco sobre a história. E eu achei legal a história dela. Tá aprovado. Eu gosto bastante da DRA. Não, mas ninguém te perguntou não. Continuando. Não importa se é ninguém na minha vida. Ninguém te perguntou. Eu perguntei. Gente, tá muito difícil. Isso aí, amigos verdadeiros unidos. Gente, o canal acho que vai romper. Porque tá muito difícil a amizade entre nós três. O Douglas sumiu. Ele some. O Daniel tá muito bocudo ultimamente. Não sei o que tá acontecendo. A mãe dele tá mais fora do que aqui na casa. Agora que ele finalmente tá abandonado pela mãe. Ah, ele ficou rebelde. Não sei o que tá acontecendo. Parece que o Daniel tá entrando na pré-adolescência agora. Com 30 anos nas costas. Não tá entendendo. Vou te falar o que é. É que eu tô... Tô coringando. Pouquinho a pouquinho, eu tô coringando. Eita, eita, calma. Nada que me protege. Eu tô de costas que me protege. É um pré-adolescente coringando. De costas você me protege, hein. É isso. Olha, me falar em Coringa vai sair o filme dele, né? O 2? O 2, a gente vai ver. Eu nem vi nem o primeiro. Eu acho que vai ter a... Falaram que era meio pesado. É. Ah, é pesado, mas tipo assim... Ah não, você vai ver. É legal, é legal o filme. Não. Aonde será? Eu não vejo coisas da DC. Quem foi que fez o do Coringa? Ah. Eu acho que tem que ser na HBO. Ah. Última vez... Olha um Garbodor. Acho que a gente nunca viu um Garbodor. Se fosse na Disney... Ah. Porque a gente podia ver hoje. Não. A gente vai ver? One Piece! Ataaaau! We are... We are... The Cruze! O One Piece, o anime, chegou no episódio 1100. Sim. O Twitter tava ficando meio doidão com esse episódio aí. Porque fizeram referência do Gear 2, não? E tava tipo... Não sei, não vi o episódio ainda. Nossa, o Daniel... Olha o Cofagrigos, o Pokémon que eu acho mais legal. Mas ele é... Me passa o Wi-Fi que é bom aqui. Não é muito bom não, tá? O Cofagrigos, sim. Porque... Qual o 5G? Não sei. Esse aqui? Smash... Não. Puxa. Ele tem essa habilidade Mami, que se você encostar nele... Ah, não. Vai de cima. Ele troca a sua habilidade pra Mami. Ah, então ele já conectou. Mas tá aí, tá aí. É o Cofagrigos. Ele é a evolução do Yamask. O que é esse Smash Ultra? Seu? É da sala. Ah. A gente conseguiu Shadow Ball. Deixa eu ver se... Oh, 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 oh. Quem que pode aprender Shadow Ball? É um dos melhores ataques... Especial de... Caraca. De fantasma. Jean Grey não evoluiu ainda. Não. Nossa! Tem um aqui que chama Feijoada. Tchau. E quem mais pode aprender? Já que nessa geração o Tm é infinito. Tem o Thor. Isis Pimenta. E Gamora! Gamora! Tchau! AP 81. De onde será isso? Nossa, tchau. Eu vou lá no 81. Adeus Hidden Power. Uhuuu! Esse ataque é um dos ataques, tipo, final da Jean Grey. Só pra vocês terem ideia de como é bom esse ataque. Qual? Shadow Ball. Shadow Ball! De acordo com o anime. BOLA FANTASMA! BOLA FANTASMA! BOLA FANTASMA! BOLA FANTASMA! BOLA DO FANTASMA! BOLA DO FANTASMA! Ou faz uma coisinha ali pra mim. Muta o microfone do... Do stream. Onde que é? É... Direita. É ali embaixo. Tá vendo? Daniel, a gente não... A gente não apoia lados políticos aqui. Isso. Isso aqui. Você para com isso. Isso. Porque vai... Tava com o som dobrado. Bom, se tivesse aí... Ixi. É, vocês tavam ouvindo diferente aí. Agora vocês tão ouvindo normal, tá bom? É... Falou. É isso. Falou é nóis. A gente caga pra vocês, na verdade. Que isso, Jundinho. Eu amo eles. Você diz igual por você mesmo. Ah, é? Quantos streams você gravou nos últimos meses? Quantos streams você gravou nos últimos... Mais que ele! Dois dias. Mais... Não, foi igual. Mentira! Isso aí, amigos brasileiros unidos. Nos últimos dois dias. A gente gravou o Genshin. Não, não gravou... Não. Essa semana não gravou o Genshin. Não. Não gravou o Genshin essa semana, não. Por que que eu falei? Últimos meses. E eu falei o quê? Nos últimos dois dias. Genshin. Depende. Tudo é relativo. Nos últimos dois dias eu tô igual a você. Tudo é relativo. Eu gravei Genshin com você. A gente tá gravando em Yakuza. E ele? E ele? Nossa, eu tô com calor, Joginho. Você pode tirar minha roupa, por favor? Genshin. Genshin. É. E o Bredo? Eu só sei... Ah, pau do Hulk, maldito. Que depois quando começar o canal ganhar milhões e milhões, eu sei quem vai ganhar menos. Você. 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 Porque eu que tô com dinheiro. Eu não. Se a gente tivesse algum dinheiro. Mas bom. Aí é outra história. Mas relaxa. Eu vou fazer bastante dinheiro quando eu abrir meu OnlyFans. Ai. Tá bom então. Apoie então. Fazer o pack pezinho. Pô caramba, para de ir. Ah não. Tem que só mostrar pezinho não. Eu quero outro pezinho. Direito e esquerdo. Que isso. Cara, é um alien. Oxe. Eu não, eu não lembro. Por que ele é um alien que tem o pé? Eu tava falando de outro pé. Quais pés você entendeu? Ou melhor, outra perna. A outra esquerda. A outra esquerda. Ela não lembro qual burla que a gente tem que cair. Nananana. 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 Olha o Pokémon que eu acho legal que é ruim pra caramba. Meu, eu fico olhando assim. Toda vez. Toda vez. Toda vez. Toda vez. Todo episódio. Ele é devensor dos gatos. Então você para. Tem um Lyopard. Tem, tem povo falando mal do Lyopard. Não, mas assim. Deixa eu falar uma coisa só. Não, mal mesmo. É ruim pra caramba. Não é querendo falar mal. Mas eu tava vendo esses dias assim. Tem uns 500 Pokémon tipo gato. Sim. Aí fica, nossa gente. Mas é igual aos cachorros. É igual aos cachorros. É igual aos cachorros. É, você vai e fica só gato, cachorro, gato, cachorro. Você sabe o tanto de espécies de gato que existem? É, o? Tá, mas... Tipo de cachorro também. De velhinos que existem. Quanta raza de cachorro tem. Por isso tem um monte de cachorro. E gato e cachorro é o bicho que a galera mais gosta, né? É, pô. É, né? Só em Paldeira. Não dá pra ter um Dinosauru Rex em casa. Só em Paldeira tem três Pokémon cachorro com as evoluções deles. Nossa, é. Com as próprias evoluções. Então são tipo seis assim. Eu sei que se tivesse... Se fosse uma região baseada no Brasil ia ter um Pokémon cachorro caramelo. Com certeza. Ah, tem que ter. Deixa eu botar o Harkin aí. Vai ser batalhinha dupla. Cachorro caramelo é... Eu lembro até hoje quando ia ter a nota de 200 reais. Tão querendo colocar lá... É o Mico? Pessoal, gente! Tem que fazer do caramelo. É o Lobo Guará. Ah, é o Lobo Guará. Só que eu acho que saiu de circulação, viu? Não, acho que eles tiraram depois. Não, acho que tem. Não, tem uns por aí, assim. Mas eles pararam de produzir, se não me engano. Aí eles pegaram e ficaram... Mas sabe por que criaram a nota de 200? Por quê? Porque cabe mais notas... Mais dinheiro na cueca. Não tá errado! Aí! Daqui a pouco vão fazer nota de mil reais. Uuuuh! O Japão tem umas notas de alta. Tem! Eu tava vendo... Olha lá! O canal que eu vejo, ele tava mostrando o salário dele. Tipo assim... Aí ele tava mostrando as notas, né? O cara tava mostrando o salário dele? Como assim? Ué! Tipo, ele falou como ele dividiu o salário dele lá no Japão e tal. E aí... Ele mostrando as notas. Aí tem uma nota... O cara trabalha no Japão. Tem uma nota que ele tinha 300. Esse é sem vida. Não! Pior que não! Ele trabalha no... Não, mas eu vi que tipo esquema... Tipo... Normalmente brasileiro quando vai lá, eles vão trabalhar na fábrica, né? Alguma fábrica, assim. E aí eu vi que mano... É suave! Porque assim... O esquema... Pelo menos de uma youtuber lá que eu tava vendo... O esquema é o seguinte... Ela trabalha... Conta aí do esquema. É, vai! Ela trabalha 6 dias por semana... Só que calma! Trabalha 6 dias por semana, mas ela folga 3. É tipo um final de semana de 3, sabe? Ah, exato! Então... Então não é super pesado, sabe? 4, 3, né? Não, 5! E é tipo... E é tipo... Não! É tipo 6 direto, depois 3 direto. Ah, tá! Não, então... É que na verdade também... Ele trabalha numa lojinha... Pelo menos na fábrica, né? Mas eu acho que o problema é nos horários, sabe? Ele trabalha... Ah, mas no horário... É! Ele trabalha tipo... É numa lojinha de... Eu acho que tem coisa pra... Karaoke... Lá... Aí ele tava falando aqui tipo... Olha como eu sou nerd, cara! Tem um trabalho de fábrica, mas... Eu sou muito nerd! Mas ele falou assim... Geralmente quem vai pro trabalho de fábrica... É aquelas pessoas que... Cara! Não tem que voltar tudo, sério! Que vem pra cá... E mal sabe falar nada de japonês! Sim! Ele falou assim... Se você vem pra cá e sabe falar japonês pelo menos o mínimo... Você consegue um trabalho muito de boa! Aí ele... Aí ele tava falando... Aí ele falou também que tem uma lojinha lá... Muito famosa... Que vende comida, essas coisas! Tipo, lojinha igual aqui, mercadinho! Ele falou que... É muito fácil pra... Estrangeiro, brasileiro, conseguir trabalho nesses lugares! E ele falou que... Esses lugares pagam muito bem! Tipo, muito bem! E você... Tipo... E aí ele falou que teve um tempo que ele trabalhou... Só que... Aí ele saiu porque ele conseguiu esse lugar de Karaoke... E ele trabalha numa loja lá... É em um... Em um negócio de modelo também! Não que ele é modelo, mas ele gosta dessa área... E aí ele trabalha lá tipo... É... Ajudando os modelos, essas coisas! Por isso que ele saiu! Mas... Aí ele falou... Que... Ele amava trabalhar de madrugada! Porque ele falava... Era literalmente dinheiro de graça! Porque ele falou... Quem... Porque ficava 24 horas... Ganha adicional no torno também! É... Ganha adicional! E ele falou assim... Calma! Era muito raro você atender alguém! Vai Daniel! Ah! Finalmente eu cansei! Ah! Vocês dois! Vem pra cá! Vem pro meu lado aqui! Vem! Eu não lembro a voz que eu dei pra ele! Eu não sei quem que faz a voz ali! Eu acho que era você! Parece que todo mundo está aqui! E o outro fuma cigarro! Parece que você está trabalhando duro para ressuscitar o Decron! Aquele cara que fuma cigarro há 60 anos! O outro! Pokémon do tipo dragão não está! Mas parece que a pedra escura que você procura não está aqui! Então... Parabéns! Para você! Whitney! Você foi a escolhida por nosso rei! Você realmente deseja manter o mundo como ele é? Onde os pokémons vivem do lado das pessoas? Você deve trazer... Os outros pokémons do tipo dragão que são falados na lenda e batalhar com o nosso rei! Caso contrário o time Plasma vai roubar todos os pokémons de todas as pessoas no mundo e soltar todos! Soltar todos é dizer? É! Então os pokémons que vivem com seus treinadores... Será que os pokémons realmente querem isso? Essa liberação que você fala... Você não quer dizer que você só está roubando as pessoas? O que é isso? Campeão Alder! Apesar da... Da doença que ter tomado os pokémons que foram seus parceiros por vários anos... Você não teve uma batalha séria em todo esse tempo! Até mesmo você que pediu para a Elite 4 para proteger a Liga Pokémon e saiu para passear pela região de Unova sozinho! Até mesmo um campeão como você quer proteger o mundo onde pokémons e pessoas vivem juntas? É sim! O rei do time Plasma vai mostrar para as pessoas de Unova que ele é mais forte do que um campeão que mantém os pokémons presos! E que nem o herói que fundou o Nova, ele vai ser acompanhado pelo Pokémon Lendário! Ele vai dar essa ordem! Treinadores! Treinadores! Soltem seus pokémons! Para isso, nós preparamos um castelo apropriado para o Lendário Reshiram e nosso rei! Eu não vou perder não hein! Eu vou estar junto com todos os treinadores que amam seus pokémons! E com todos os pokémons que acreditam nos seus treinadores! Nosso rei não tem interesse em você! Ele já determinou que a vitória contra você já está garantida! Então você ficou para trás só para me dizer isso, é? Só para você tirar sarro de mim? É claro que não! Eu só estou fazendo isso até por causa da minha bondade! Sim, bondade! Eu estou fazendo tendo certeza de que o campeão não vai se machucar por nenhuma razão! É... No momento que... É... Apesar disso, no momento que todo mundo perder alguma esperança... Cadê o negócio? Eu realmente vou amar e ver este momento! E até então, adeus! Adios! Sai! Sai da frente o pirralha! E... Alder... É... O que você vai fazer agora? Hummm... Coco! É... Parece que minha única escolha é voltar para a Liga Pokémon e batalhar com N! É legal né! O Alder teve uma alteração na voz né! Ai que a voz bugou aqui! É que eu falei que estou ficando sem voz né! É... É... Mas... Me incomoda muito... Para saber o que que exatamente o... 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 O que eles querem! Mais importante! O que nós devemos fazer com a Pedra... Negra! É... O que que será que aquele cara N realmente quer hein! Será que ele está tentando provar que ele tem o direito de vencer a batalha com os dois dragões? Desculpa... O que é que eles? Esse bairro lindo! Ta da 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 da... Ta da 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 da... Chama da cobrada! Tem trouxa ali... WITNEY!!!! WITNEY!!! 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 Eita... ALÔ WITNEY!!!! Ai... Você entendeu hein WITNEY!? Meu ouvido! Vem para o muzeio da cidade da Na Crêna imediatamente! AGORA! E eu disse, agora Tá bom É, eu consegui ouvir a professora Junifer, a voz dela Bem claramente daqui Parece que alguma coisa bem grande Aconteceu Eu imagino o que deve estar acontecendo Nos esperando no museu de Nacrine Eu vou em frente Lembra quando Flight e animação? Eu vou dar mais uma olhada Por aqui, mais uma vez Eu não quero acreditar no que o querido Denis disse Você só deve seguir para o Museu da Cidade de Nacrine Esses bichinhos são meio esquisitos Museu da Cidade de Nacreme Lacreme Inclusive um chocolate muito bom Não é propaganda da Cacau Show Lacreme Sabia que a Cacau Show comprou o Playcenter? Eu vi Eles compraram a empresa Que administrava o Playcenter Então eles estão construindo uma Um parque Eles querem construir um parque de diversão gigantesco Imagina um parque de diversão feito de chocolate Não Você pode comer a montanha russa Não, estava todo mundo zoando que ele é o Willy Wonka Ele é o Willy Wonka da vida real Falando no Willy Wonka Você viu o que aconteceu Acho que foi na Escócia Que fizeram uma apresentação do Willy Wonka Mas aí Virou meio meme na internet Porque a apresentação era tipo Um balcãozinho Minúsculo O negócio é mó forçado Mó Mó flopado Eu não vi não Eu não vi não E aí E aí tinha uma Uma mulher de cabelo verde Que era pra ser os Oompa loompa Da vida E aí ela estava com uma cara de tristeza Tipo Oficial Deles Eu sei lá Não sei se era oficial Mas Você que ficou famoso na internet Pra ser hiperflopado Você se meteu em algumas coisas bem sérias Parece É É mesmo É Uau Não é a pedra Que encontrou Encontrou no Resorte Deserto Depois vai ficar com Dogegar É É esse mesmo Mas Será que realmente é o pokémon dragão Oh Claramente Quando eu investiguei A torre dragão espiral Eu encontrei elementos Que estavam datados Da mesma era Da pedra escura É Eu olhei pra ele É impressionante Não é mesmo É Mas você sabe Nós somos Surtudos Porque O que que a equipe plasma Tipo Percebeu Naquela pedra antiga Daquela vez É Bom Ótimo ponto É claro Para mim Que eles Estavam tentando Roubar O O Crânio do dragão Para que eles Tentassem Reviver o pokémon dragão Legendário É Se você pudesse Whitney Leve isso Ah Espera um momento Whitney Se você Tomar Essa pedra escura Significa que você Vai ser aquela Que vai batalhar Com Aene Se alguma coisa Acontecer comigo Você está ok Com isso É sim Dane-se você Só não Mas da game over Ah entendi Você está Determinada A tomar Esse dever Então aqui está Prepare-se Seja forte Ah entendi Parece que as coisas Não estão indo Como planejadas Você vai Você é que vai usar A pedra escura Você vai proteger O futuro ideal Para nós Os pokémons Whitney Nós estamos Contando com você Por favor Cuide de si mesmo Você conseguiu Uma pedra escura Mano Uma coisa Eu estava pensando Aqui Rapidão O Walter Tipo Eu acho ele legalzinho Essa personalidade Mas ele é mal bosta Né Nossa Não Porque tipo Não assim Real Tipo É meio Assim É porque ele é Um campeão Que aí ele fica Não Vou defender Sei lá o que Pá 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 Sei lá o que Sei lá o que A primeira vez Com o N Já leva uma sacolada Aí a outra Que tem que A gente É porque você não conhece A campeã de pau dele Ai gente Ela é ruim Eu nem cheguei Mas eu ouvi dizer Que no DLC Ela tem tipo Time nível alto É Mas nós Como nós Acordamos o Pokémon Dragão Tem que colocar O dedo no buraquinho Isso que é conexão Os dois É uma coisa Conectados Pelo dedo no furigo E aí Whitney Vamos para a cidade Opelucid O líder do ginásio Daquela cidade Usa pokémons Do tipo dragão Então ele deve saber De alguma coisa Ótima Olha Olha o raciocínio dele Cara Tá bom Então vamos Pra você ver Que a gente tem Zero pista das coisas É isso aí Os caras só falam Aí ó Resolve Aí eles devem saber Alguma coisa Aí você fica Como você Ei Whitney Nunca se esqueça Que você sempre tem Os pokémons Do seu lado É eu tô indo de volta Pro laboratório Fazer umas pesquisas É Tá bom Ninguém liga para o que você vai fazer Você não vai fazer nada mesmo Não se preocupe Se você tiver Qualquer coisa É Se nós conseguimos Qualquer coisa Nós vamos correndo Atrás de você Ah Parece uma coisa Bem séria É Você sabe A cidade de Opelusti Eu sei É Você Quando você sai Da cidade de Icyrus Tipo É Atravessa A ponte Tubeline Tá do outro lado Tá bom Então Bora para a próxima cidade Será que já está na hora Do próximo episódio também Peraí Aqui Ela estava falando agora Que nós temos que ir para Icyrus City E atravessar tudo isso Para vir o próprio Elucid Tá vendo É isso então Então vamos voltar rapidinho Para Icyrus E aí Próximo episódio Oh Virou inverno aqui Meu Deus Peraí Meu coração Eu preciso alcançar Sai na frente Sai na frente Criança desgraçada Quem mandou se divertir Agora finalmente a gente pode pegar esse item aqui Que é o Harry Kane Ah é bom É bom Tá valendo Tá valendo Aqui tem mais Max Punch Que normalmente a gente nunca usa na vida Mas tá bom Tá aí Aqui Aqui não tem nada É o que? É ginásio? Aqui também tem mais coisa Aqui ó Você pode vir aqui E tem um item que é o Nugget Aí é isso que a gente podia ter mostrado Quando tava inverno Quando ficou inverno aqui Você pode pegar esses itens que a gente acabou de pegar A caverna também A caverna lá atrás também tem É verdade É twist mountain Deixa eu ver Acho que aqui também muda umas coisas Aqui embaixo Sorte Mas não lembro dessa Era a entrada daqui Ah tá Vamos fazer isso agora Eu detecto com minhas anteninhas Hum Próxima coisa Subindo aí tem coisa hein Com minhas anteninhas Eu detecto a presença de um item E não é aqui E não é aqui É pra lá Vai ser em cima do morro É pra cá Que você só alcança com a neve E é um cogumelo pequenininho Ó outro cogumelo pequenininho O cogumelo é pequenininho Aê é grandão É grandão Esse cogumelo Próximo episódio E aí você vê que a água ia ficar toda congelada É essa a diferença do inverno Opa tem mais coisa pra lá Tem mais coisa pra lá Opa tem mais coisa pra lá Não sei o céu Eu tô ficando perdido aqui com os itens Ó você escorrega aqui agora Então quer dizer que eu não consigo Consegue sim Tem que vir pra cá então Lota você já foi? Não lembro Não Tem que vir Ah não tem ninguém com surf Ah eu não vim pra essa rota Tem uns itens ali Aqui Tem um full hill Um full rico Urina Então acho que eu não lutei com você Já que a gente não veio Na verdade Isso teria que ser no próximo episódio Então vamos só lutar com ela E a gente termina o episódio Ok Creio em você Nossa um decklit E eu vou usar o decklit E eu vou usar o dig contra o decklit Quem é mais burro? Eu achava que era um ataque do tipo pedra Por isso que eu fui no dig É isso gente No próximo episódio Nós explora melhor Essa rota que nós esqueceu de explorar Coffee coffee E aí tem o que? Não tem ginásio eu acho Eu acho que não tem ginásio É só Eu tenho que manter As espertativas A tradição Ah tá Então quem sabe Tem um ginásio né Então até o próximo episódio gente Tchau Tchau Falou Falou Ataio Tchau.